Esse aqui é o Acesso Geral e você é sempre meu convidado, boa noite, bem-vindos ao nosso programa. Hoje tem música aqui, tem música sertaneja, é uma dupla do Paraná, é do Paraná? Londrina no Paraná? Mas eles não moram em Londrina, é Ser... Como que é? Sertanópolis que eles moram. Daqui a pouco vocês vão conhecer a minha dupla convidada. Deixa eu mostrar até o CD deles aqui. Sinésio e Henrique. Ah, estão ali atrás? Eu mostrando o CD e eles estão aqui atrás? Como assim? O que é isso, gente? É uma piscina? É uma pool party? Saberemos daqui a pouco. Sinésio e Henrique aqui. Então daqui a pouco... Nossa, fiquei vermelho. Então daqui a pouquinho no Acesso, você vai conhecer essa dupla pela primeira vez aqui no programa. Eles estão fazendo uma divulgação do trabalho aqui na região e também escolheram o Acesso para divulgar o trabalho deles. Eu fico muito feliz de poder trazê-los aqui. Tá bom? Oi, amiguinho. Deixa eu falar uma coisa para você rápida. Entra no nosso site, tvejundiai.com.br. Lá você fica informado de tudo o que acontece na programação da TVE. E também você fica informado do que acontece aqui na região, juntamente com o Facebook. Se você curtir a nossa página lá no Face, que é o TVE Jundiai, você também no seu feed de notícias vai ficar super informado do que acontece aqui na nossa região. Então, faça chuva, faça frio, faça sol, não importa. Você sabe de tudo o que acontece aqui. Tá bom? Vamos começar o programa de hoje? Primeira vez aqui no Acesso. Eles estão aqui e já vão começar o programa cantando para a gente. Com vocês, Sinésio Henrique. Se arruma, porque há onze e meia eu tô passando aí. Essa noite, essa nossa, quero te levar pra curtir. Essa festa aqui tá todo mundo falando, tô comentando que vai bombar. Música voa é o que não vai faltar. Música voa é a cerveja gelada que tem lá no bar. Música voa é boa e a galera que a gente tá indo encontrar. Música voa é boa e a dupla sertaneja que hoje vai tocar. Música voa é boa. Música voa é boa e a dupla sertaneja que tem lá no bar. Meu Deus do céu, eu vou abrir agora que eu tô precisando, gente. Ou vai que tem um uriça aí dentro. Eu tenho medo, porque vai saber como é a dupla, que eu não conheço vocês. Tô conhecendo pela primeira vez que estão aqui. Vai que tem aquela brincadeira que sai a cobra, sai o negócio, dá o susto. Não. Não, não, tem não. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente vai saber. Deixa eu conhecer um pouco o trabalho de vocês. Quanto tempo juntos já? Cara, a gente tá cantando oito anos já, Márcio. Quantos anos vocês têm, gente? Eu tenho vinte e seis. Vinte e seis? Começaram novos, então. Sim. Aí eu comecei com dezesseis anos, né? Eu era baterista de banda e tal. Banda de... Banda baile mesmo. De baile. Banda baile. Aliás, só cortando você um minuto, quem toca em baile toca tudo, né? Na verdade, toca todo tipo de música. Cara, praticamente, assim, praticamente. Só que eu era baterista, né? Na época eu não tocava violão, né? Eu dava arranhadinha. Aliás, eu arranho até hoje. Na época eu tocava menos violão. Então eu nunca toquei na banda algum instrumento ou cantei nada na banda. Era só bateria mesmo. Mas aí, como eu tava falando, baile, você toca axé, tá no ceganejo, toca rock, toca pop. Fazia um mescladão mesmo, né? Que é banda baile, tem que tocar de tudo, né? Que é uma loucura. E você, Sinésio? Como é que foi? Ah, eu sou pessoa normal, né? Você é tranquilo. Você não é maluco. Não, cara. Eu comecei pequeno também, apresentações na escola. Cantei, acho que uns quatro anos na igreja. Igreja lá em Sertanópolis. Aí, cara, em 2008 eu conheci o Henrique, cara. Faltava um incentivo pra começar a cantar. O Henrique foi pedir emprego, rapaz. Pra mim, numa loja que eu tomava conta. Loja de implementos agrícolas. Lá em 1 de maio, cidade vizinha. Você, peraí, deixa eu entender isso. Não, 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 não. Você trabalhava numa loja... De peças agrícolas. Trator, coletadeira. Interiorzão do Paraná lá. É normal essas lojas. Esse é Sertanópolis. Primeiro de Maio, cidade vizinha. Numa cidade que se chama Primeiro de Maio? Primeiro de Maio. Pera, não tô entendendo nada. Que doido isso. Tem uma... Pera, calma. Deixa eu colocar tudo na ordem aqui. Tem uma cidade lá no Paraná que se chama Primeiro de Maio. Primeiro de Maio. Vizinha a Sertanópolis. E o Henrique foi pedir um emprego, porque a banda não tava fazendo muito show, né? Falou, cara, dá uma oportunidade pra mim. Eu vou ficar na banda, mas só no final de semana que eu trabalho. Balconista. Primeiro dia lá, ele falou, eu canto, eu também canto, cara. Não sei o quê. Pegamos o violão meio que escondido da banda. Tamo aí, oito anos cantando junto. O Henrique saiu da banda. A loja faliu, porque não conseguiu falar. Falia a loja. Que máximo isso. A gente não trabalhava mais. A gente só ficava tocando, compondo. A gente começou a compor lá na época da loja. A B Peças, se chama o meu negócio. A B Peças? A B Peças. Faliu uma loja, rapaz. Que loucura. E aí, bom, vocês continuam trabalhando, obviamente, com música. Foram começando a carreira de vocês, até chegar ao CD. Esse aqui é o primeiro CD. Esse, na verdade, é o terceiro. É o terceiro CD? É o terceiro trabalho nosso. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa. E aí, como é que foi? Eu quero saber a primeira vez que vocês gravaram um CD. Como é que rolou isso? Na realidade, foi em 2010. A gente gravou o nosso primeiro CD. Só que já era uma produção mais simples. Era mais um estúdio meio caseirão. A gente fez algumas músicas que até foram legais, né, Henrique? Na época, na nossa tela, andou bem temporal. A música andou até legal. Esse CD já é uma produção maior. É uma produção do Ivan Amiazato e do Marco Aurélio, que são muito renomados no meio sertanejo. O Marco Aurélio é compositor de vários sucessos. O Ivan Amiazato produziu Jorge, Luan Santana, Gustavo Lima. Vixi, o cara. E eles acreditaram, né, Henrique? Eles acreditaram no nosso trabalho. Isso ano passado. A gente gravou o CD. Tem uma parceria com eles até hoje, graças a Deus. Agora, deixa eu tirar uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo que começa de uma cidade pequena e vai vendo que a carreira vai tomando um rumo muito grande. Vocês começaram na cidade... Vocês estavam lá na 1º de maio, na cidade de vocês, e hoje em dia vocês estão trabalhando com grandes produtores, uma galera pesada mesmo na música brasileira, né, desse meio sertanejo. Como é que é para vocês? Vocês se assustam um pouco com isso, de saber que vocês saíram lá de 1º de maio e agora estão tomando esse caminho. É uma coisa que você fala, pô, eu acho que a gente está dando certo, ou, nossa, eu não estou acostumado muito com isso. Como é que funciona para cada um de vocês? É que no começo, eu, vou falar por mim, eu assustei um pouco no começo, mas hoje não, a gente está com 8 anos de carreira, a gente já fez muita coisa, o Márcio, a gente já fez aula de teatro, já fizemos psicólogo, já fizemos um monte de coisa. Já ficaram psicólogos? Já, já colocamos, porque nós falamos, vamos tratar, porque o negócio é meio louco. Ah, mas é verdade que vocês começaram a fazer terapia? Não, não, terapia. A gente começou a fazer aula de canto, um monte de coisa, teatro para se soltar. Eu era muito tímido. Ah, até que você foi num psicólogo? Eu fui, para conversar, para... Ah, é assim, é sabe, tal. Mas a gente se preparou bastante, hoje a gente, tudo é mais natural, né, Henrique? Na verdade, a gente passou por várias fases, né? Nesse começo, lá em 1º de maio, tocava em lanchonete, barzinhos, inclusive o cachê do barzinho era, tipo assim, 200 reais, a gente pegava e comprava tudo em cerveja e dava para a turma cantar. Quem cantar mais alto vai ganhar cerveja, né? E assim foi. Então a gente sempre batalhou, a gente sempre passou todos os passos, a gente nunca pulou nenhum passo. Isso é importante, né? A gente não pulou nenhum passo, então isso ajudou a crescer o psicológico também, né? Teve muito aprendizado, Marcio. Igual na... Nosso primeiro show de Sinésio Henrique foi para 10 mil pessoas, na exposição de Londrina, que é a maior exposição agropecuária da América Latina. Foi no palco 2, tinha 10 mil pessoas. O Henrique quase vomitou. Deu um grão de bônus no camarim. Jura? De dor de barriga, essas coisas? A gente nunca se deparou com um público de 10 mil pessoas, né? Na época, né? Na época. Porque você fica naquela, você não sabe o que vai acontecer, né? Se vão te xingar, se vão gostar, você fica... É, a gente estava... É muito doido ainda o começo. A gente fica muito autoavaliando, né? Pô, será que o povo vai gostar? Será que não vai gostar? Vai ser uma coisa ruim? Vai ser ruim? Teve outro show que a gente fez lá em Arapongas, que é perto de Londrina. Uma casa chama... Chama DEC 34, a casa. Não deu 34 pessoas, deu 22 pessoas. 22 pessoas? 22 pessoas, a gente fez o show, cara. Como se estivesse lotado. E tem que ser assim, o artista tem que fazer isso, né? É aprendizado, né, cara? Experiência, foi muito legal. Quando eu falei na reunião pro Cinesio, pra galera, tipo assim, quem vai num show, tá lá no público, tá olhando pro palco. No palco tá eu, Cinesio e a banda. Então, quem tá lá embaixo, não tem nem se tá lotado se não tá. Ele vai se divertir do mesmo jeito. Então, pra nós, tá lá em cima, já é diferente. Quando tá lotado, a vibe é outra. Quanto tempo aqui a gente, você dá uma quebrada nas pernas. Mas a gente falou, não, peraí, a gente ama isso aqui, vamos fazer, pô. A gente fez um show igual pra 10 mil pessoas, pra 22 pessoas, e quem tá lá embaixo se divertiu pra caramba. Que ótimo. A gente também se divertiu, porque a gente tá com oito anos de carreira completando agora. Pô, é muito tempo, mas a gente passou, né, e por tudo já. Claro que a gente se assusta, quando eu fui gravar com o Ivan lá em Campo Grande, eu falei, rapaz... Nossa, os microfone e o Jorge cantou aqui, meu Deus, e agora? O João Santana gravou com esse cara. O Gustavo... Nada. Para com isso. Você sabe, você se lembra do filme Priscila Ranha no Deserto? Já. Lembra desse filme? Uma das drag queens, eu me lembro, ela era tão fã do ABBA, que ela tinha... Ai, eu não vou falar isso aqui. Vou falar. Vou falar. Uma cantora do ABBA, eu não lembro o nome, mas ela foi no show da cantora do ABBA na época, que eu não lembro o que acontecia, e pegou um cocôzinho da privada do ABBA e guardou, e era a relíquia da vida, porque ela era tão fã, né? Fã é louco, gente. Fã é louco. Assista a Priscila Ranha no Deserto, que é muito bom. Olha, vou acabar com o psicológico deles agora também, porque a gente salvou algumas fotos. Inclusive, eles têm redes sociais. Vocês podem entrar... Não, tá na rede social, dá pra divulgar. Tem Face, tem Instagram, tem YouTube. Entra lá, tem o site também, o site é sinésiohenrique.com.br e no Face, no Instagram, é sinésiohenrique, sinésiohenrique e sinésiohenrique, tá? Instagram, Face e YouTube. Vamos dar uma olhada nas fotos deles, então, eu quero que eles expliquem o que eles estão fazendo nessas fotos. Vamos dar uma olhada. O que é WhatsApp? Tá no Tinder? Como é que funciona esse negócio aí, gente? Esse aí foi nos bastidores da gravação do nosso novo clipe da música Eu Não, que tá no YouTube. Esse aí foi lá em Londrina, no boliche lá, cara. A gente tava... Na realidade, a gente tava olhando uma foto, um selfie que a gente fez pra postar. A gente tirou esse selfie e tava olhando. No dia da gravação, né? No dia da gravação do boliche. No shopping. Foi o bastidor da gravação do nosso clipe. Clipe Deu Não, gente. Tá no YouTube. Entra lá, ficou bem legal. Algum de vocês namora, não? Não, tudo a rosto. Ah, então podia estar no Tinder ali. Sempre a maior número. Vocês estão no Tinder falando nisso? Cara, eu entro de vez em quando no Tinder. Olha o Tinder, gente. Vez em quando eu posso ir dar diferente aí. Vamos lá, facadaço. Pô, sensacional. Tem mais foto? Vamos dar uma olhada. Fique animados que vocês estão aí, gente. Isso aí é a nossa sala lá no escritório em Londrina. Essa é a minha sala do Henrique. O que a gente faz nossas bagunças? Compõe, toque. E vocês estão tristes assim por quê? Porque era uma segunda-feira? É uma segunda-feira, provavelmente três horas da tarde. A segunda-feira para o artista é sempre mais difícil, né? Assim, depende. Geralmente, o final de semana para o artista é segunda, terça. O final de semana. O sábado e domingo é segunda e terça. De quarta para frente é serviço. Por isso mesmo que eu falei. Vocês estão trabalhando aí numa segunda-feira. Vocês têm que estar com essa cara triste mesmo. Trabalharam sábado, domingo, sexta, segunda-feira. É uma segunda-feira essa daí. Vocês nem lembram. Não, mas é uma segunda-feira. Eu acho que era dia 29. Sem dinheiro. Estava animado. Tem mais uma foto, vamos dar uma olhada. Nossa. E essa aí, minha gente? Vocês estão armando cada uma. Olha aí. Rapaz, isso aí nós subimos na árvore para tirar a foto, para falar a verdade. Apenas. Apenas. Só que não esperou a gente terminar de subir, você viu, né? Eu estava subindo ainda. Vocês têm um lado muito legal, que vocês têm 26 anos, mas vocês têm uma coisa muito moleque. Isso é muito legal, né? Eu acho que todo mundo que tem... Eu, por exemplo, tenho 38, sou super moleque. Eu acho que essa coisa é muito legal, que as pessoas ficam, sei lá, apaixonadas, elas se conquistam muito com isso, né? Cara, eu sou muito moleque mesmo. Criança de tudo. Usou o dia inteiro o Henrique, pelo amor de Deus. Cara, eu sou... Pai, assa, bicho. Eu tenho 27 anos, mas eu não sei se eu tenho 27 anos. Mas eu não atendi 26 anos. Mas é ótimo isso, né? Porque eu acho que a gente tem que ser, tem que levar esse lado com criança, porque vocês fazem um trabalho sério, trabalham muito, mas se não tiver esse lado, esse outro lado, a vida não tem graça, não funciona, né? E uma época, a gente quando, no começo do início da carreira, né? A gente tentou ficar mais serinho, né? Porque a artista falou, cara, não dá certo, tem que ser natural. Tem que ser natural. Se você não for natural, você esquece. Não, Henrique, não tem que segurar, ele não começa a falar porgaria. Começa a falar uma merda. Não, tem que segurar, viu? Vocês são mel na vida. Tem mais duas fotos, vão dar mais... Olha, jogando no boliche lá. Foi a gravação também. Vocês são bons de boliche? Puta que não. Nada? Tinha que fazer um strike, eu não consegui fazer, teve que fazer uma... Terrível. Alguém fez um strike lá, né? Ele fez um strike lá, colocaram perto da cama, jogou lá a bola perto e fez strike. E vamos ver mais uma? Não dei conta, não. Deixa eu ver. Cara... Que legal essa foto, né? Você foi com a GoPro, cara. Véspera de Réveillon. De Réveillon, a gente estava no escritório, fizemos uma comemoração lá, aí programamos, deu certinho, programamos a GoPro e estouramos o trem. Ficou demais essa foto. Ficou legal pra caramba. Aliás, essa foto é comemorando 2016. 2016 está sendo um ano bom pra vocês? Muito bom, cara. Ainda também no começo, né? Quer dizer, está quase na metade, se for pensar. Pra gente, começou agora o ano. É que eu falo assim pra muita gente, 2015 foi um ano difícil, né? Economicamente, pra todo mundo, como pra duplo sertanejo, pra meio artístico... Entretanimento em geral. Mas pra Cinesi Henrique foi totalmente diferente, a gente conquistou muito espaço em 2015, cara. A gente teve uma parceria com a Uds, que a gente foi pro navio da Uds, Uds On Board, a gente cantou com o Sorocaba, o Michel Teló, quem mais? Que legal, pode chamar a próxima. O Nimar Onda. Fizemos a Moods for Life foi em Curitiba, que foi uma... arrecadar dinheiro pro hospital de Curitiba, a gente participou. A gente tem um... um quarto do hospital que tá no nosso nome. É que assim, todos os artistas, né, deram uma reforma de um quarto, de cada quarto do hospital. Então, a gente acabou entrando na festa, colaborando também, igual todos os artistas, e tem um quarto lá chamado Cinesi Henrique. Que legal. Mas o legal de tudo isso, Marcio, foi que a nossa banda, a gente fez o nosso show, e César Menotti, Fabiano, Fernando Sorocaba, Temi Tiago, eles vieram cantar com a nossa banda e com a gente, cara. Era uma experiência muito louca. Olha o César Menotti aqui, tamanho todo lá. Falei, cara, a gente cantou Leilão, abraçado com o cara, eu vou fazer um Leilão. Falei, caramba, as pernas velhas tremiam, eu falei, o que eu vou fazer? E é maravilhoso, eu sempre falo isso, eu falei até em algum programa aqui, que a nossa profissão dá uma oportunidade que é entrevistar, vocês cantarem com pessoas, isso que é incrível. Nós somos muito pé no chão de saber que o nosso trabalho está no começo, a gente está conquistando agora o espaço fora do Paraná, mas a gente já fez muita coisa bacana no 2015, em 2016, estamos colhendo muito, estamos aqui em Jundiaí, você nunca chegando, saindo do Paraná, gravando programas. Está chegando em São Paulo, tocando umas rádios legais em São Paulo, está uma benção. Que bom isso, está vendo? Quero fazer um dia, um quadro, voltando com Sinésio Henrique para 1º de Maio, para rever a loja que hoje está falida. Meu Deus do Senhor! Não existe mais. Mas a gente chegando lá, tipo aquele programa que o Gugu faz, estamos aqui, vamos dar uma olhada, aí começa aquela música triste, todo mundo chorando. Vamos fazer isso? Vamos fazer, demorou, demorou. Vamos mais música? Bora! O que a gente vai ouvir agora? Daqui a pouco, o que é que tem na caixa? Será um iPhone 7? Um iPhone 8? O que será que tem nessa? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no segundo bloco. Que música agora? Vamos de trabalho, né Henrique? Gente, tem um clipe lá no YouTube, Eu Não, essa música é... Vamos lá então, o Sinésio Henrique hoje aqui no Acesso Geral. Essa moda engana todo mundo, ó. Sabe aquela sensação de quando o amor está tomando conta ao amor? Acordar de madrugada e o celular vibrar com uma mensagem apaixonada. Sabe como é bom ganhar presente no dia dos namorados? Sabe aquela sensação gostosa de estar apaixonado? Eu não, eu prefiro vingar solteiro, cair na farro o ano inteiro, festinha em casa, na rua, no poço, aor, mulherada. Eu não, não quero ninguém no meu pé, fica pagando de mané, jante em casa, filminho, novela, não rola, tô fora. Eu não, eu prefiro vingar solteiro, cair na farro o ano inteiro, festinha em casa, na rua, no poço, aor, mulherada. Eu não, não quero ninguém no meu pé, fica pagando de mané, jante em casa, filminho, novela, não rola, tô fora. Eu não, eu não. Muito bom, foi isso, Zé Henrique, daqui a pouco eles voltam pra conversar mais com a gente aqui no Acesso Geral, daqui a pouco tem o segredo da caixa, o que é que vai rolar nessa caixa, o que é que tem nessa caixa? Já já você vai ficar sabendo, não sai daí bem rápido, a gente já volta. Aumenta o som, deixa rolar os modão, e bota um setanejão, dibuí um setanejão, aumenta o som nesse trem, companheiro, deixa virar piseiro, deixa virar bailão, aumenta o som, deixa rolar os modão, e bota um setanejão, dibuí um setanejão, aumenta o som desse trem, companheiro, deixa virar piseiro, deixa virar bailão. É hoje que eu viro o gênio da garrafa, eu vou entrar dentro de um litro de cachaça, vou dar azia, perturbar, vou dar trabalho, vou catar frango na rua, hoje eu balanço, mas não caio, hoje eu vou passar na conta, mas vai ser no caralho. Aumenta o som, deixa rolar os modão, e bota um setanejão, dibuí um setanejão, aumenta o som desse trem, companheiro, deixa virar piseiro, deixa virar bailão. Vamos, Adam! Aê, muito bom! O Sinésio Henrique, hoje aqui no Acesso Geral, dupla incrível. Eles trouxeram essa caixa, no primeiro bloco que a gente estava mostrando, que é uma caixa com kit deles, né? Que eu acho que eu vou abrir, eu não abri, não sei o que tem, gente. Ih, peraí, eu não tenho unha. Vamos ver o que, quais são as surpresas de Sinésio Henrique. Amarrado isso aí. Não tem nada aqui dentro, eles colocaram um monte de isopor, só para fazer abrir, não, estou brincando. Vamos ver. Olha que é um kit bom, gente! Mas esse... Mentira, gente! Mentira, gente! É um kit muito legal, sério! Tem um boné aqui, olha que demais! Lá no navio virou um abadá esse boné aí, viu? É mesmo? Todo mundo queria o boné. Todo mundo queria o boné. No Sinésio Henrique. Deixa eu ver, tem os CDs aqui. Olha, gente! E essa bala aqui? Cara, essa bala é uma delícia. Essa bala lá de Londrina? É uma bala de Londrina? É sacanagem essa bala aí, bicho! O que é? É de coco, meu. Coco. Olha, gente, eu vou... Ah, deixa eu mostrar o resto. Nossa, tem umas coisas legais. Nossa, tem muita coisa, gente! Tem. Nossa, tem uns blocos aqui, tem um bloco... Olha, gente, eu adoro bloco, gente! Eu trabalho muito com isso. Adoro! Tem uma coisa que você vai gostar muito aí. Um copo? Não. Copo eu adoro, copo também, gente. Copo e caneca eu adoro. O Diego Vivã, que tá aqui, sabe disso, trouxe até uma caneca de presente pra mim. Na empresa ele adoro também, gente. Obrigado. Uma toalha? Uma toalha do Sinésio Henrique, hein? Deixa eu ver, minha gente. Quer dizer, eu vou tomar um banho com o Sinésio Henrique agora? Sim! Chegar assim, ó, sair do banho... Vai se enxugar com o Sinésio Henrique. Vocês querem que eu tire a roupa e fique só de... Não, deixa pra lá, gente. Vai ficar só de toalha aqui. Olha, gente! Vou levar pra minha viagem hoje já. Muito bom. Demorou. Adorei, gente. E aqui... Ah, esse aqui que eu não abri ainda, né? Abre, você vai ver o que é. Pra que tu ter presente assim, gente? Eu gosto de ganhar presente. Tô vestido o Hugo Gloss, que o Hugo Gloss, que ela ganha de presente na vida. Nossa Senhora. Que bonitinho! O que que é? Cara, isso aí é um trevo, é um broto de trevo de quatro folhas, cara. É mesmo, cara? Isso aí só nasce trevo de quatro folhas. Legal pro caramba. Que máximo! A gente manda assim pros parceiros nossos. Vai roubar não, gente, que é quatro folhas aí, gente. Eu tô fazendo sorte. Olha, pode ver que ele tá bem vivinho, ó. Tá bebezinho, tá? Que máximo! Deixa eu botar. Tá vendo aqui, gente? Olha que máximo! Eu nunca vi um trevo de quatro folhas. Cara, eu tenho... Eu, particularmente, tenho um Q com trevo de quatro folhas. Eu sou muito... Gosto demais, cara. Gosto demais trevo de quatro folhas. Que legal, vou plantar, colocar na minha casa. Muito obrigado, gente. Adorei todos os presentes, vocês são incríveis. Obrigado por ter me trazido. De verdade, adorei. Vamos ouvir mais uma música, gente? Não, vamos. Vamos ouvir mais uma música. Quero ouvir mais uma música do CD de vocês, do trabalho de vocês. Vamos cantar. Ai, gente, quanta coisa! Eu vou ver essa bala aqui agora, que eu tô curioso. Essa bala do interior do Paraná? Essa bala é de Londrina, cara. É uma fábrica de Londrina lá, essa bala é de bicho. Você vai ver. É boa demais, cara. Enquanto vocês cantam agora, vamos ver qual o sabor. Doce de coco. Vou dar uma olhada agora. O que a gente vai escutar? Música muito boa, que a gente gosta muito. Tem uma história bacana, viu? Vamos lá, então. Sinésio Henrique, no Acesso Geral, hoje. Eu acho que te conheço só Não me lembro da onde Será que te vi na novela Ou desfilando na rua Numa passarela Vai, diz pra mim o seu nome Qual é o seu telefone Eu vou te chamar pro cinema Vou jantar à luz de vela Pra te conhecer Quando me falou Seu nome Comecei a tremer Era a mesma voz Que há sete anos Me disse Vai se arrepender Você mudou demais Tá tão diferente Do tempo da gente Bem mais decidida E tão atraente Você tava certa Quando me falou Eu me arrependi De perder seu amor Você mudou demais Tá tão diferente Do tempo da gente Bem mais decidida E tão atraente Você tava certa Quando me falou Eu me arrependi De perder seu amor Eu acho que te conheço Muito bom Linda a música, linda Cara, essa música É domina demais A gente gosta mais De modão antigo Né, Rick? Tem nossas referências Musicais, né? Quando eu nasci Meu pai tinha 50 anos Não que 50 anos Seja velho Mas como meu pai Tinha 50 anos Ele só ouvia modão Então eu aprendi A gostar de modão Desde novinho E o cinese não é diferente Mas acho que no Paraná O modão é muito forte ainda, né? É forte, cara Ainda mais no interiorzão lá O sertaneiro lá É muito forte Muito forte Ainda mais na nossa terra Agrícola Totalmente agrícola Lá, Sertanópolis A gente só ouve moda velha, né? O nosso pendrive Moda velha De 90 pra baixo Mas vocês curtem também Esse trabalho Eu tô chupando a bala, né, gente? É por isso que eu tô com essa bochecha Ela é difícil Mas ela é uma delícia De verdade Ela não tem gosto de bala Tem gosto de coco mesmo É uma delícia Por isso que eu tô com essa bochecha Maior do que eu já tenho Até me perdi O que eu tava perguntando Olha que loucura De ficar falando tanta coisa Vocês gostam do estilo? Ah, verdade Vocês gostam do estilo? Presta atenção Tá bem, né? Alguém precisa prestar atenção Vocês gostam do modão? Mas esse sertanejo também atual Faz parte da vida de vocês No repertório tem que ter, né? Porque é tendência É o que tá rolando A galera nova agora, né? Tá gostando demais Então tem que fazer, né? Não, mas a gente gosta muito Eu sou muito fã do Jorge Matheus Marcos Bellucci Hoje eu ouço muito Matheus e Cauã, cara Eu acho muito bacana Tem muita gente boa nova, né? Tem, tem Nossa, como tem Tá vindo umas coisas com qualidade Que eu vou falar E tem gente também Que tá saindo do sertanejo E tá indo pro pop, né? O Lua Santana Virou muito mais pop Do que sertanejo agora Lucas Lucco, por exemplo É que é um sertanejo Eles falam mesmo Que é um sertanejo meio pop, né? Eles mesmo se titulam, né? Mas a gente é mais sertanejão mesmo, né? É, mais sertanejão Tô mastigando Que bala deliciosa Nossa senhora Muito boa, gente Pera aí Pera aí É difícil Mulher bala, pronto Demorou uns três horas Deixa ela engasgar Tinha aquela redondinha Que engasgava aqui Porque eu saia correndo Deixa pra lá Sinésio Henrique Muitíssimo obrigado Adorei Que é isso, mano Vocês terem vindo aqui O acesso, de verdade Eu desejo muito sucesso a vocês E voltem sempre ao programa Quando vocês vierem Pra cá de novo Pro interior de São Paulo Venham visitar a gente Pra mostrar mais o trabalho de vocês Muito obrigado Marcos, prazer foi nosso Obrigado aí, galera Do acesso à produção Bom demais, cara Espero que a gente volta logo Deus quiser Marcos, muito obrigado Pela oportunidade Um abraço pra você Pra toda a equipe Um abraço é daqui, gente Você não precisa nem mandar Dá um abraço já aqui Pra toda a equipe, viu A galera, muita gente boa Nossa, espetacular Parabéns, viu Sucesso pra vocês, de verdade Vocês encerram o programa Tocando mais uma? Opa Posso falar uma coisinha rapidinho? O que você quiser Quem quiser contratar O show do Sinésio Henrique, gente É só ligar no 43 Tá, 43 3027 3024 O show tá bem bacana Tá correndo Entra nas nossas redes sociais lá, gente Sites Nos sites tem tudo Instagram, Face Sinesiohenrique.com.br Snap, né Tem tudo Tem Snap também? Durante o programa foi aparecendo tudo, gente SN, Orkut Tem também Orkut CQC Não CQC não CQC Não CQC Isso aqui é Isso aqui é Louco Hoje o negócio tá doido aqui Gente, obrigado, valeu Obrigado você Voltem sempre aqui E olha, você de casa Amanhã eu tô de volta A partir das 8 horas da noite Eu espero você Um beijo Com sabor de coco Ih, a mala de coco, hein Ih, gostoso E o programa Hoje vai ser encerrado Com o Sinésio Henrique Tchau, gente Valeu Eu não Segura, Ricardo Sabe aquela sensação de quando o amor está tomando conta Ao amor Acordar de madrugada e o celular vibrar com uma mensagem apaixonada Sabe como é bom ganhar presente no dia dos namorados Sabe aquela sensação gostosa de estar apaixonado Eu não Eu prefiro ficar solteiro Cair na fauna o ano inteiro Veste em casa, na rua, no posto Aô, mulherada Eu não Não quero ninguém no meu pé Fica pagando de mané Jante em cara, filme, novela, não rola, tô foda Eu não Eu prefiro ficar solteiro Cair na fauna o ano inteiro Veste em casa, na rua, no posto Aô, mulherada Eu não Não quero ninguém no meu pé Fica pagando de mané Jante em casa, filminho, novela, não rola, tô fora Eu não Eu não quero ninguém no meu pé 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 Eu não quero ninguém no meu pé